Pouco mais de 9 da noite nós estamos no setor sudoeste em Goiânia para mostrar para você como conhecer as novidades da gastronomia de uma forma um tanto diferente. Que tal conhecer pratos novos em casa, no conforto como se fosse na casa de um amigo seu. Quer conhecer? Vem comigo. Oi de casa. Oi, tudo bem? Está pronta aí a janta? Quase. Está mesmo? Tudo bem, Sala? Trazer conhecer você. Seus convidados já estão aí? Já, já estão aqui degustando. Você abre a porta da sua casa para a gente também? Com certeza, sejam bem-vindas. Vamos embora conhecer um pouquinho da história dela e o que ela faz aqui na casa dela que as pessoas gostam tanto. Era para ser lá fora, lá na sala. A gente combinou que ia comer lá, que a sala ia servir lá. Só que aqui o ambiente é tão familiar, tão de amizade, é casa de amigo mesmo, que o pessoal resolveu vir para a cozinha. Coisa de casa de amigo. Raspar a panela? Raspar a panela e ainda passar o dedo para finalizar. Essa é a cozinha da sala e ela está recebendo hoje quatro pessoas que vieram através de um aplicativo para conhecer o sabor do tempero da comida dela. E aqui ela faz comida do mundo inteiro. Hoje o tema é o México? É, hoje é comida mexicana, então eu quis trazer assim, eu gosto de deixar bem, trazer a raiz mesmo. Então eu fiz aqui burritos, nachos. Você já conhecia o aplicativo, aí você veio, mas o que mais te chamou a atenção nesse aplicativo, nessa situação aqui? Por que você veio? Primeiro, porque tem uma diversidade muito grande, então a gente pode escolher, tem uma infinidade de opções para escolher. Segundo, porque a experiência é muito diferente. É diferente você ir em um restaurante, né, todo formal. Tanto você pode trazer amigos, como eu convidei os meninos, como você pode ir sozinho para conhecer pessoas também. Além de conhecer outras pessoas, conhecer outro tempero, tem uma nova forma de pagar também, né? Olha só o creminho. No meu caso, eu vou pagar sorrindo e voltando várias vezes, mas eu adoro também a possibilidade de experimentar coisas novas e ter a possibilidade de um jantar tão saboroso como esse, com meus amigos e num clima mais informal e conhecendo uma pessoa super agradável como a nossa anfitriã hoje. Olha só, gente, além de compartilhar a amizade, a casa da sala, né, que é a nossa chefe aqui, as pessoas também vão compartilhar a conta. Vai ficar bem mais barato, então o custo-benefício aqui, ó, no caso, foi dividido por quatro. E você faz comida do mundo inteiro, recebe pessoas que você não conhece. Como é que é receber pessoas que você não conhece na sua casa, para participarem do seu ambiente? É, assim, é sempre uma surpresa, né, mas eu gosto muito, eu juntei, eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de conhecer novas pessoas, então, por isso eu me inscrevi no aplicativo e tá sendo uma experiência ótima, porque cada jantar são novas pessoas que vão virando amigos e vão vindo mais e mais vezes. E eu já fiz cozinha francesa, agora cozinha mexicana, já fiz a cozinha regional aqui do Goiás e cada vez a gente vai mudando para receber mais e mais pessoas. Agora a gente vai lá para a mesa, porque a Sá vai servir aqui os pratos da noite e ainda tem a sobremesa que a gente não mostrou para você. Bora lá experimentar! Agora eu quero saber o seguinte, a conversa tá boa, a boquinha não tá parando, né, todo mundo conversando e tal. E aí, Fabrício? Precisa responder? Precisa! Isso, é muito bom, excelente. Ju, e aí, mais uma rodada? Sempre, aqui não tem como parar não, quando terminar, aí sim, aí acabou. Então vai voltar, né, Ju? Com certeza, eu quero vir para a tailandesa agora, saber o que que rola. Oi, Sá, me conta aqui, eu quero vir, vi a reportagem, fiquei super interessado, vi que o custo-benefício é bom, o prato é saboroso, mas eu quero te encontrar, eu quero te achar, como é que eu faço para vir e trazer os meus amigos aqui, ou então fazer novas amizades aqui na sua casa? Então, você tem que entrar no site do Dinner, que é dinner.com, e lá tem a opção anfitriã e visitante, aí você coloca a opção visitante, você vai ver os anfitriões de Goiânia, me escolhe, e aí lá você vai ver várias opções de cozinha. Você escolhe a cozinha, faz o agendamento comigo e a gente faz esse jantar maravilhoso. Eu sei que em algum momento você aí que está assistindo a gente se pergunta, mas é seguro isso? Como é que eu vou na casa dela e vou ter certeza que tem pessoas do bem por aqui? Como é que você se certifica que vai receber pessoas boas e que aqui também vão ter pessoas boas para eu conhecer? O aplicativo faz essa triagem, né, e eles dão toda a segurança para a gente. E eu já fiz vários jantares e, assim, todos foram muito bons e eu virei amigos fiéis e fazemos jantares de novo e, assim, a gente cria realmente uma amizade. Quanto custa hoje, nesse caso específico, tá, gente? Hoje comida mexicana para quatro pessoas, em média, quanto custa? Quanto é que eles vão rachar aqui na conta? Vai ficar 30 reais para cada. Mesmo? Mesmo, com entrada, prato principal e sobremesa. Agora eu vou experimentar. Quero que você prove, meu Deus. Vou provar agora. Vou provar porque esse pessoal aqui, gente, a carinha e a boquinha não para. Para, gente. Olha, ela está fazendo. O creme de limão, carne moída com o feijão vermelho. Está aprovado, né, gente? Delícia. Sá, essa sobremesa tem algo de diferente. O que é? É um mousse de tequila. Vai tequila, suquinho de limão, creme de leite, leite condensado e um segredinho. E aí, depois que aproveita aí o doce, conversa mais um pouquinho, espera, depois ir embora, né? É, porque senão a blitz, ó... Olha só, ela contou que a sobremesa dela é uma joia. Bora experimentar, pessoal, a sobremesa para a gente fechar? Não, 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 não.